O que é o jogo fluido? 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 Guilherme Arana E aí na fase do lançamento A ideia é boa Aí a execução também Zaratio faz o passe mais longo O que? Só falou Pode até pescar o gol O que? Pro gol 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 do Atlético Ele é aquele atacante Ele é o atacante atacante Ele protege, gira Não olha muito para os lados Bate para o gol Vai terminar, agora pita o árbitro E aqui o jogo está encerrado E nesse momento O grito que rolou na arquibancada Agora está dentro do campo De um lado é uma decepção assim É uma dor que vai durar Tem que chorar mesmo E o outro lado tem que soltar Qualquer grito que tiver No mais fundo da garganta Do coração e do peito E agora é Soltar o grito E talvez essa possa ser Uma imagem para representar bem O que é um elenco Quando se fala em grupo Muita gente às vezes tira onda Grupo não ganha Família não existe Os jogadores todos Com as suas medalhas recebidas Medalha no peito E agora o troféu Por mais de são Muita gente às vezes tira no peito E agora é o que é um o que é um zile E agora é um zile